Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 14 de junho de 2024, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona. Ali também o link da lojinha do canal, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas são abertas no canal, no Instagram e na aba Comunidade do YouTube. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, módulo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo do portfólio, volume extremamente baixo, a continuidade do pânico generalizado sem sentido. A galera realmente precisa de um Prozac. Acontecimentos, a gente tem o Biden e o Zelensky assinando acordo de 10 anos de proteção mútuo, início de movimento para a entrada da Ucrânia na OTAN, vejo como bem positivo. Milley aprovando parte da reforma desejada no Congresso Argentino, a inflação caindo pela metade de abril para maio para 4,2% mensal, ainda muito forte, mas a quinta quieta consecutiva após bater o pico de 25,5% lá em dezembro, se não me engano. A dinâmica de contenção de gastos do Estado parece que está tendo efeito, a austeridade fiscal se mostrando um componente positivo, quem diria. Varejo em abril subindo 0,9% contra o mês passado, 2,2% ano contra ano, abaixo do esperado número, ainda sem constar aqui com o impacto do Rio Grande do Sul. Nada que chame atenção, algum nível de arrefecimento, como a gente diz sempre, dados mais fortes, dados menos fortes da economia, o ponto é continuidade do arrefecimento do inflacionário sem qualquer risco de recessão no momento. Braskem e Solvi formando uma joint venture em tratamento de resíduos, a primeira pergunta que vem para a galera é ambipar, ambipar, junção das operações já existentes no Brasil, ou seja, operações que já competem com a ambipar, muda zero na dinâmica competitiva do mercado, não vejo como problemática, até porque a fusão ali não são de partes diferentes, então não é como se estivesse ampliando uma operação com ganho de sinergia, então são partes diferentes que vão operar juntas. Basicamente a gente tem gerenciamento de resíduos e atendimento emergencial por parte da Solvi e tratamento de efluentes por parte da Braskem, vão se juntar na mesma operação, criando ali uma operação bem parecida com o ambipar, porém uma competição, como eu disse, já existe aqui no Brasil, não é nada de novo, não é nada que está entrando no mercado ou aumentando, tirando um pedaço do bolo, nem nada disso, então muda zero para a tese da ambipar. A nova operação vai ter controle da Solvi, 50,1% através da GRI, se não me engano, então vai ter controle da Solvia através de uma subsidiária, o restante, 49,9% fica para a Braskem, que também recebe a Braskem, 284 milhões de reais nessa operação como um todo, delta de valorização ali, para ajustar ali, 50,1% para 49,9%, recebendo um naco de grana, nada que eu veja como absurdo o tamanho da Braskem, mas de qualquer forma é relevante. Amazon e Vril devem lançar a internet via satélite na América do Sul, competindo ali com a Starlink e aumento da oferta desse tipo de produto, algo que foi comentado lá atrás quando a gente falava de fibra, observar a longo prazo versus fibra é algo que behooves you, que pode ser interessante para vislumbrar o mercado de fibra, médio e longo prazo, observar a evolução disso aqui. Por último aqui a gente tem o PPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor dos Estados Unidos vindo deflacionário ao contrário do esperado, uma queda de 0,2% versus mês passado, versus mês passado, está contratando possível arrefecimento futuro da inflação. Por que eu digo possível arrefecimento futuro? Porque não tem nenhuma garantia de que esse preço do produtor que tem uma deflação vai ser repassado ao consumidor final, mas não deixa de ser uma pressão a menos, pelo menos mesmo, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, tá? Tudo devido ao pânico generalizado e a falta de Prozac no leitinho da galera do mercado. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos short real e mais tarde no Compondo a Tese, esqueci que era sexta-feira. Valeu galera, beijão!